Abençoado por Deus 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 So come from L-I-M-M Música Música Já fiz de tudo pra não te perder Joga lá em cima Ei, ei, ei Meu Deus, tudo bem Olá, fofo Alê, alê Alê, alô pro Robi-Lobi com você 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 O seu marcar é como um colchão Acesa queima de igual a dor Alê, alô pro Robi-Lobi com você Eu já falei com Deus que não pode deixar Pode adorando longe pra qualquer lugar E agora o chão vai tremer Vem! Alê, alê Alô pro Robi-Lobi com você Alê, 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 alô pro Robi-Lobi com você